Quando ele tem essa habilidade, ele vai ser determinado em crescer, se desenvolver. E ele desenvolve as outras habilidades. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, mas para outras pessoas provavelmente vai ter um grau de dificuldade. Agora, dentro das organizações, focando um pouco da cultura como você está falando, se é uma cultura de desenvolvimento, o que é que ela faz? Ela faz com que essas lideranças realmente se desenvolvam mais, porque ela estimula isso da empresa. Ela estimula reuniões, ela estimula o treinamento com as pessoas, o falar em público. Ela desenvolve uma série de coisas e ajuda para que essa liderança possa realmente ter um desempenho muito melhor. Agora, quando a gente fala na empresa familiar, por exemplo, e eu trabalho muito com as empresas familiares, é o que vem antes da governança. Por que eu estou falando o que vem antes da governança? Eu queria só pontuar o tamanho da importância desse tema empresa familiar. Porque eu não sei o dado percentual, mas eu sei que é, acho que, beira os 80%, 90%. 91%. 91% das empresas, acho que no mundo, são empresas familiares. Então, muita gente que está aqui nos assistindo pertence à empresa familiar. Como é que, qual é o trabalho, o que é que pode ser feito em um trabalho de uma empresa familiar para minimizar e perpetuar a operação dela, Cláudia? É aquilo que eu falo, a CMGB, ela entra antes da governança corporativa. Por quê? Porque você tem que criar uma base, uma base emocional, comportamental, psicológica, seja lá como você queira chamar. O que ocorre quando você vai fazer a governança corporativa, que existem todas aquelas, acordos societários, existe uma série de coisas que você faz dentro da organização para torná-la mais segura. Precisa trabalhar a família para aceitar tudo isso. Muitas vezes, e é uma coisa que a gente encontra muito, há uma desavença muito grande. O conflito está estabelecido entre os irmãos, entre pai e filho, mãe e filho. Como é que você vai trabalhar a governança se você não tem uma estrutura psicológica adequada? Então, a gente entra para fazer essa estruturação organizacional da empresa familiar. E a gente trabalha com mentoria, a gente trabalha com reuniões da família, a gente trabalha com terapia, a gente faz muita coisa nesse sentido para dar a base. Primeiro cuida das pessoas. Primeiro cuida das pessoas. Depois da empresa. Eu já tive alguns trabalhos onde as famílias vieram me buscar porque alguém entrou para fazer e desestruturou a família. Não o negócio, mas a família. Então, eles vieram para buscar ajuda no sentido de equilibrar mais a família, né? Trabalhar a questão da comunicação, da relação. E é um trabalho muito difícil. É um trabalho árduo. Por quê? Porque você quebrar esse vínculo, você macular essa relação, traz um transtorno muito grande para a família como um todo. E é por isso que a gente entra. As lideranças, por exemplo, dentro das organizações familiares, sofrem muito quando não é esse trabalho. Por quê? Porque ela sempre fica à mercê do gosto, do desejo do dono. E o dono faz e desfaz, manda e desmanda. É onde a gente começa a conversar com as empresas e a gente fala assim, existem regras familiares e existem regras organizacionais. Muitas regras familiares estão inseridas dentro das regras organizacionais. Isso é ruim? É péssimo. Por que é péssimo? Porque faz com que você pegue coisas que são muito particulares, que são da família e que acabam definindo o como o funcionário, ou como esse líder vai atuar. Então, ele não pode mandar empregado embora, porque ele está lá há muitos anos. Ele não pode criar regras que definam, que tenham disciplina, porque não deixa a coisa mais liberada. São regras da família, não são regras da organização. E esse líder da empresa familiar sofre muito. Por quê? Ele vem do mercado de uma forma bem profissional e ele tem limites, regras, indicadores, metas, ele tem resultados a alcançar. Dentro da organização familiar, ele fica engessado. E é onde a gente entra para trabalhar, porque a gente trabalha, inclusive, as lideranças, para elas entenderem como a organização vai ficar a partir da mudança de comportamento e de postura da família. Aí entra a governança, que ajuda muito nesse sentido. Eu trabalho, inclusive, o protocolo de família. Por que eu digo que é importante ser trabalhado por uma psicóloga? Porque ali estão cláusulas extremamente, assim, de uma sensibilidade muito grande e que se não for bem trabalhado, você acaba tendo um problema familiar. Tipo, se a gasolina vai ser igual para todo mundo, né? Porque nessas horas vem questões de infância, né? Muito. Ah, porque quando eu era pequeno, você tomou aquilo ali de mil, eu não esqueço, eu achei aquilo. Essas questões, essas memórias afetivas, elas vêm para a mesa dos negócios décadas depois. É muito sério isso. E quando eles resolvem discutir ali na hora, e eles não querem parar. Eu já tive casos, por exemplo, de empresas que eram mais de 70 pessoas da família reunidas, e eles deixaram o fundador chorando. Tão agressivo que eles estavam. Mas por quê? Porque nunca tinha sido trabalhado. Essas questões emocionais, essa memória afetiva, ela precisa ser muito bem trabalhada. Porque você destrói muitas vezes uma empresa por conta desses comportamentos. Os filhos que não se dão, entendeu? Que não aceitam as regras do pai. Tem todas essas questões que você precisa trabalhar. Cláudia, você falou uma coisa muito importante aqui que eu queria exaltar. Empresa familiar não é você fazer um trabalho dentro da empresa. Cuida das pessoas antes. Muito. Muito. Aí você faz uma governança familiar, senta com cada um, já, eventualmente, até um alinhamento, né? Ali naquele momento. E depois a organização de uma estrutura de empresa. Mas é um trabalho em longo prazo. Você não muda comportamento da noite para o dia. Às vezes as empresas, elas acham que as coisas podem acontecer muito mais rapidamente. Processo longo. Não, é. Você imagina que você tem 40 anos e há 40 anos você age dessa forma. Você acha que em uma semana eu vou conseguir mudar? Não vou. Então, assim, a gente tem que trabalhar as relações. A gente trabalha individualmente. Depois trabalha em pares. A gente faz a mentoria em pares. A gente faz a mentoria de diversas formas. Até para poder criar um laço entre as pessoas. Então, no momento em que a gente encontrar, não vou dizer uma, uma, eu acho que é mais coerência. Quando você percebe que há coerência entre eles, na fala deles, no discurso, aí você começa a perceber que eles já estão ficando mais maduros para as mudanças que vão se processar dentro dela. Aí eles estão abertos a profissionalizar a organização. No momento que ele faz isso, entra a governança para poder ajudá-los nesse processo de desenvolvimento. Então, vamos lá.